Palmeiras, um, dois, três, no pique, aliás, não pode for. Começando mais um no pique, em homenagem ao Alberto Avalone, com o Luan. Palmeiras ou Vasco? Palmeiras. Brasileiro de 18, 22 ou 23? 18. Ó, São Januário ou Allianz Parque? Não tem problema, pode falar São Januário. São Januário, eu morei lá, estudei lá, vamos dar moral para o passar. Libertadores de 20 ou 21? 21. 3 zagueiros ou 2 zagueiros? 3, que é a chance de eu jogar maior. Quem era mais difícil de marcar no treino, o Hendrick ou o Estevão? Eu enfrento mais o Hendrick, enfrentava mais o Hendrick, né? Mas eu dava umas porradinhas nos dois. O Hendrick. O Hendrick é mais força e o Estevão jogava muito beirada, então eu pegava muito pouco ele no treino, porque eu sempre jogava ou no meio ou na direita, e ele jogava aberto ou na direita, então o confronto dele é com o cara da esquerda. Boa. Fazer gol ou dar assistência? Fazer gol. Mas você deu mais assistência, eu acho, pelo Palmeiras. Qual o gol foi mais especial, a virada contra o Atlético Goianiense ou contra o Botafogo? Não, qual jogo, né? Qual jogo, desculpa. A virada contra o Atlético Goianiense ou contra o Botafogo? Não, o Botafogo. Botafogo, né? Ganha do Flamengo ou do Corinthians? Dos dois. Gol contra o Fluminense ou contra o Grêmio? Contra o Grêmio. Monstro. Quem é mais competitivo, Mike ou Gomes? Mike, mais disparado de todos. Ele é muito competitivo? Muito, de todos. Meu melhor amigo, chato. Competitivo pra sempre, com tudo. Conta uma história rapidinho. A gente ia falar do Mike. A gente tava em Maresias, eu, Mike e Matias Vinha. Você lembra que até tiraram uma foto? É, tava na folga. Exato, mandaram a gente vir. Voltar. Voltar pra fazer exame de Covid. Cara, aí depois eu falei que foi pra Maresias de novo. Ah, que era na pandemia. A gente jogando Uno. E eu comecei a zoar o Mike, não sei o que. Ah, o Matias Vinha também, ele é mó sacana, a gente zoando aí. Aí o Mike levantou da merda, foi dormir. No outro dia eu acordei pra tomar café e o Mike tinha ido embora. De Maresias. Porque perdeu no Uno? Porque tava puto com a gente. Porque zoou... Ah, não é possível. Verdade. O Mike, ele é meu irmão, meu melhor amigo, assim. Mas esse cara é competitivo ao extremo. A gente tinha um lema lá no CT, jogo reduzido. Aí o Mike já gritava assim, se tiver o Luan no mesmo time, não vai perder. Ou o jogo vai acabar com porrada ou a gente vai ganhar. Ele é... Esse cara aí pra mim é um fenômeno. E joga demais também, né? Muito, muito. Joga muito. Subestimável. A partida dele em mão teve ideal também. Merecia uma seleção brasileira. Com certeza. A gente já falou em várias lives que, pô... Claro que seleção brasileira pica, mas, pô... Você compara com os caras que estão lá, mano? Não, sem comparar com ninguém. Ele merecia, merecia também. Tem bola em toda história, pô, o cara... Mas você merecia também. Multicampeão também, acho. Ah, mas eu fui ainda ali na Olimpíada e tal. Foi legal, mas ele merecia. Tipo assim, ele tá nessa prelista agora da Copa América. Aham. Eles, é? Qual? Das Olimpíadas. Ah. Nossa, essa aqui é a mais pesada. Com certeza. Isso aí foi pica. Com prazo, né? Prazo, mas depois não jogou. Foi o Eberton. Foi o Eberton, é. Aí começou a minha trajetória com o Eberton. Sim, caralho. Vou continuar o no pique aqui, então. Felipe Coutinho ou Felipe Anderson? Felipe Coutinho. Tá. Felipe Anderson é meu irmão também, mas o Coutinho, pra mim... Eu peguei ele muito novo, assim, então ele é um gênio. Você acha que ele vai dar certo no Palmeiras, Felipe Anderson? Muito, muito. Muito bom jogador, né? Vocês vão ser felizes, viu? Porque ali é profissional também do nível extremo, sabe? O nível intelectual como pessoa dele é muito alto. Legal. E ele joga melhor aonde? Porque na Láser ele joga... Não, eu jogava com ele já uma vez. Com 15 anos, Vasco e Santos. 3x0. 3 gols dele. Vasco e Santos. Sub-15. Ele atropelava todo mundo já. Aí depois a gente se reencontrou na seleção sub-20. Ele jogava de meia. A gente se reencontrou na Olimpíada. Ele jogava de meia. Mas nos últimos anos dele da Láser ele jogou aberto. Ele tava jogando muito, né? Então acho que ele joga de 10 e extremo. Do jeito que o Abel gosta, né? Ele joga em todas. Boa. No Abel, no Palmeiras, quem é maior? Abel Ferreira ou Felipão? Difícil. Mas acho que hoje o Abel. Com certeza. E a última, acho que ele dá uma zoada. Quem vai mais sentir falta do Palmeiras? O Luan ou o Murilinho? Difícil essa guerra aí. Eu não vou perder pra ele, não. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu. Vamos te falar, seguros porco. Tchau. Tchau. Obrigado.